Música Estamos no ar! Pois é gente, depois de vários dias parados, mas tudo em prol da saúde, estamos de volta e com um programa com formato diferenciado mais uma vez, tudo na questão de adaptar-se o importante é o conteúdo, a informação e também os nossos entrevistados. Nós voltamos e voltamos com um tema bastante atual e importante, porque nós vamos estar falando sobre eleições municipais, suas armadilhas e cuidados para se evitar arrependimentos que podem ser reparados só nas próximas eleições, não é mesmo? E para isso uma pessoa que esteja preparada, porque é um assunto muito delicado de ser tratado. Nós não vamos aqui estar fazendo propaganda de ninguém, nós estamos sim fazendo um programa de cidadania e um programa bem didático realmente para que nós façamos a nossa eleição da melhor forma possível. E ninguém melhor do que o nosso amigo, convidado Rafael Moia Filho, graduado em gestão pública, casado, uma pessoa responsável, três filhos, 62 anos, especialista em recursos humanos, aposentado pela SESP, esteve lá prestando serviço de 74 a 2011 e autor de várias obras, muitas delas inclusive nós tivemos a grata satisfação de apresentá-los aqui. O Tempo na Varanda, Coletânea de Poemas. Olha, são vários temas realmente. E veja a ecliticidade desse nosso convidado. Ele vai de lá até cá o humor no trabalho, com as histórias engraçadas que marcaram esse tempo todo que ele ficou lá na SESP. Mexeu com a política de Sarney a Temer nessa incipiente democracia. Fala-se tanto em democracia. Leia de Sarney a Temer para você ver só como que é importante a posição e o posicionamento desse nosso convidado. E falando um monte, que são reflexões aí sobre o Brasil diário de uma democracia. Gente, 600 dias que marcaram o país. E o importante, ainda é inédito. Nós vamos ter oportunidade em outra ocasião de estar abordando esse importante livro. Quem sabe mais próximo até das próximas eleições. Gente, porque não vamos estar falando mais de municipal. Vamos estar falando num contexto geral aí. Ex-presidente da ONG Batra, não é isso? Bauru transparente. Quantas conquistas que a Batra obteve, não é mesmo? Pena que teve a sua interrupção, mas deixou o legado. Deixou aí muita coisa importante. Foi gerente de recursos humanos da Fundação SESP. Foi membro do programa SESP Criança em São Paulo. Então veja que é uma pessoa que tem gabarito, que tem conhecimento de causa para poder abordar os temas que nós vamos estar abordando hoje aqui. Foi membro, foi coordenador de compras e licitações no departamento hidroviário em Bariri, de 2007 a 2011. Importante isso também, não é? Porque, olha, é uma função muito difícil. Tem que ter muito caráter. Ou tem que ter caráter, né? Porque caráter não tem intensidade. Ou tem ou não tem. Tem que ter caráter. Porque é um passo para a corrupção. Então você tem que realmente ali saber o que você vai fazer. Colaborador de diversos jornais, blogs e revistas. Sempre que convidado, participa aqui do nosso case de personalidades e agora o programa Sérgio Purini. Comentarista do programa Ligado na Cidade, Rádio FM 97.5, Jovem Pan News, Bauru, junto lá com o nosso querido Pitoli. Isso. Toda vez que me refiro a Jovem Pan News, Bauru, lembro do querido Pitoli. E a gente vai começar já, para a gente não perder tempo. Viu, meu querido Moé? Para quando ficaram as eleições municipais de primeiro e segundo turnos e por quê? E sinta-se bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com você. Sempre um prazer estar aqui na TV FIB. E começamos com essa situação por conta da pandemia. O Congresso Nacional adiou as eleições, tirando-as de outubro, primeiro e segundo turno, e passando para o próximo dia 15, primeiro turno, e 29 de novembro, nas cidades que tiverem a necessidade do segundo turno. Havia um pedido para que fosse para dezembro, mas o Congresso entendeu que novembro estaria adequado. E nós esperamos que esteja. Que realmente, até lá, essa situação que nós ainda estamos vivendo tenha passado. Perfeitamente. Eleições municipais, quais cargos serão colocados à disposição dos eleitores? A mais importante eleição que nós temos no país, sem sombra de dúvida. Sem demérito às demais, para presidente, governador, deputado, senador, mas essa é muito importante. Ela elege os vereadores, no nosso caso 17 vereadores, e elege o prefeito da nossa cidade que vai administrar a cidade pelos próximos quatro anos, a partir de janeiro de 2021. Então, é uma eleição que está próxima da gente. As pessoas que vão ser eleitas estão aqui ao nosso lado, vão administrar aquilo que é nosso. Nós vamos estar tropeçando nelas no dia a dia, né? Sem sombra de dúvida. Essa proximidade faz com que ela seja ainda mais importante. O que que é majoritário e minoritário? O sistema majoritário é aquele que elege o governador, o presidente da república e os senadores, que são federais. E ela tem o seu sistema de voto direto. Ou seja, aquele que tiver o maior número de votos está eleito. E o sistema, perdão, o sistema minoritário, ele elege os vereadores, ele elege também os deputados estaduais e os deputados federais. E ele tem a característica de usar o quociente eleitoral. Ou seja, não são aqueles que têm simplesmente o maior número de votos que são eleitos necessariamente. Claro que quem tem muito voto, de acordo com o sistema, acaba sendo eleito. Mas não necessariamente. Vai depender da quantidade de votos válidas dividida pelas cadeiras que estão à disposição. No nosso caso, 17. Perfeitamente. E nós vamos estar esmiuçando mais esse assunto, porque é um assunto muito importante para a gente não dar o passo errado. Aguardem. Baseado na Constituição, que infelizmente parece que o STF esqueceu que ela existe. Qual a importância do município no contexto estadual e nacional? O município, ele é fundamental dentro da estrutura da democracia brasileira. E é onde você tem o cuidado, por exemplo, com a educação. A educação base, a creche, a primeira educação é responsabilidade do município. Então, o município, a legislação municipal, ela só não pode passar por cima da legislação estadual e federal, que aí se torna inconstitucional, obviamente. Mas ela tem uma importância fundamental. Por quê? Até para adequar a região, adequar a situação do município e de onde que... Exatamente. Em termos territoriais. E tem a importância porque esse município, os municípios, eles recebem verbas oriundas dos nossos impostos que saem daqui, vão para Brasília, são distribuídos para os estados, mas vêm para o município a parte referente à educação, a parte referente à saúde pública, que é tão importante na nossa vida. E agora nós estamos vivendo na pele e sentindo qual é realmente a importância da saúde para todos nós, quando nós temos que ter hospitais, leitos, todos preparados, todos com toda a tecnologia, com toda a infraestrutura necessária. Então, essas verbas são destinadas, voltam para os municípios e os municípios têm que dar o seu destino para quem? Para a população. Por isso da importância dessas eleições e dos municípios. Agora, por que essa confusão, às vezes, do vereador em relação ao deputado? Porque tem vereador que pensa que é deputado. Ele legisla mais em relação a Estado e União do que o próprio município. Exato. Eu costumo chamar que, às vezes, você tem vereador que deveria se chamar vereador federal, porque ele olha mais para Brasília do que para o seu município. Ou vereador estadual, é aquele que se preocupa mais com a questão do Estado. Às vezes, isso acontece, Purini e caros amigos, porque esses vereadores estão mais preocupados com o próximo passo. Eles estão preocupados com a próxima eleição. Então, muitas vezes, eles querem se candidatar na próxima, que, no caso nosso, são dois anos. E, às vezes, não chega nem na próxima. Dois anos... A diferença entre uma eleição e outra são dois anos. Então, de 2020, quando nós temos a eleição para 2022, muitas vezes o vereador quer alçar um voo maior e quer se transformar em um deputado estadual. Isso é muito complicado. É um direito? É um direito. Está na Constituição? Está. Só que, para nós, munícipes, para nós, eleitores, isso é complicado, porque se você vota naquele elemento, naquele sujeito, naquela pessoa, você quer o quê? Que ele fique quatro anos representando efetivamente você e todos os demais nossos eleitores no nosso município. A partir do momento que ele fica dois anos, pula, aí acontece o pulo do gato. Quem vai entrar no lugar dele, Purini? O suplente. E você não votou no suplente, você votou nele. Então, muitas vezes, isso acontece. Claro que nós podemos ter surpresa e, às vezes, temos positiva. O suplente entra e ele é muito bom, às vezes, melhor do que quem saiu. Mas eu defendo que as eleições deveriam ser no mesmo momento. Nós deveríamos eleger do vereador ao presidente, já tivemos isso e voltou de novo essa situação. Exato. Essa diferença de dois anos, ela não faz bem para nós. Além do gasto excessivo com a eleição, nós temos esse problema. Pessoas que entram para prefeito e querem sair para governador. Prefeito que entra para vereador e quer sair para deputado. E vereador que vai ser cabo eleitoral do deputado, do governador, do presidente da república, etc e tal. Exatamente. Vamos voltar à nossa pauta aqui. Para o legislativo, na redação das leis, existe limitação? Você poderia citar alguma delas? O vereador e a Câmara só não podem onerar o município. Ela não pode legislar onerando o município. Colocando o preço, por exemplo, no imposto, abaixando isso, subindo, elevando aquilo. Perfeito. Por exemplo, melhor impossível. Na maioria das vezes, e você tem dentro dessa situação, as leis que vêm do Executivo, elas são trabalhadas dentro da Câmara e aí é o papel importante do vereador de verificar se essa lei, se ela é constitucional, se ela não vai se chocar com uma outra que já existe no Estado ou na Federal, em Brasília. Se ela não é uma lei inócua. Exatamente. A importância dela, se ela vai ter realmente, atingir o objetivo que o Executivo imaginou ao fazê-la. Então, é muito importante, nesse momento, a presença de bons vereadores que entendam bastante de leis e que saibam como pegar essa lei, estudá-la e adaptá-la. Verificar a questão financeira também é importante. Nós temos suporte para isso? O nosso município tem orçamento para sustentá-la? De onde vai sair esse dinheiro? Então, o vereador não pode, em hipótese alguma, fazer isso. Quer dizer, fazer uma lei que vá vulnerar o município além do que ele já tem. Não cabe a ele. Perfeitamente. Gente, tudo isso é importante na hora que você for escolher o seu candidato. Porque ele tem que assumir responsabilidade com você. Não é simplesmente chegar lá, reunir, fazer um churrasquinho, entendeu? Fazer um bolo com café, um bolo com chá. E aí falar, ó, tá aqui o Moia que é meu candidato. Ou tá aqui o Sérgio que é meu candidato. Quero dizer, deixar bem claro que eu não sou partidário. Não tô ligado a nenhum partido. Também não. Tá? Nem o Moia. Então, nós estamos livres. Não vão votar em nós, porque nós não somos candidatos. Nós estamos falando daqueles que se propõe a isso. E tomar cuidado. Tomar cuidado. Porque a pessoa pode ser muito boa. Mas se não tiver preparo, quem perde é você, sou eu e todos nós munícipes. Não só de Bauru, mas onde estiver chegando esse programa através da internet. Nós estamos falando muito de Constituição aqui. E isso é importante. Pena que o STF não leve tanto em consideração. Os poderes são independentes, mas tem que ser harmônicos. Previa a Constituição. Na hora da votação, prevalecem as legendas de seus respectivos partidos ou o bem comum? E eu tento esclarecer mais, ô Moia. E aí entenda-se esse bem maior aí o próprio povo. Viu? Que na verdade é o patrão. Somos nós, povo. Claro. Patrões que pagam os salários de seus representantes. Então eles ficam esnobando. Você não consegue falar com o candidato que você elegeu. Você tem que se contentar em falar com o assessor ou assessora. Sem demérito. Sem demérito. Se eles estão lá, eles têm competência para isso. Mas eu não votei nele. Eu não votei no assessor. Eu votei no candidato ou na candidata. Eu quero falar com o candidato ou com a candidata. É isso que é a grande diferença. E eles são pagos por quem? Por nós. Inclusive os assessores. Sim. Os assessores também saem dinheiro da coisa. Se o saísse do bolso do vereador, o problema é do vereador. Mas não. Sai da própria verba que sai lá para a Câmara. E essa é sagrada. Viu, gente? Com pandemia, sem pandemia. Essa é sagrada. Essa é sagrada. E até o fundo partidário. Esse absurdo. De verba do fundo partidário. Então é nesse sentido que eu estou fazendo a pergunta a você, Moia. Perfeito. A Constituição mantém, obviamente, o regramento e toda a estrutura. E deve ser harmônica. Tem que ser harmônica. Respeitosa. Respeitosa. Sem dúvida nenhuma. E dentro do município, nas eleições, nós temos que, logicamente, procurar o bem comum. Coletivo. E coletivo. Respeitando os partidos, as suas colinações. Ideologias. Eu costumo dizer, Sérgio, e até já escrevi sobre isso, que um dos grandes problemas que nós temos enfrentado nos últimos 20 anos, na nossa cidade, na nossa região, é o fato de que existe uma necessidade e os partidos precisam acordar para isso. Muitas vezes você ouve o eleitor, o eleitor chega para você e diz assim, puxa vida, as opções para prefeito não são aquelas que eu gostaria. Então, isso é um recado. Para quem? Para os partidos. São os partidos que escolhem os seus candidatos para que eles venham a representar esses partidos e saírem candidatos para nos representar se eleitos. Por que não fazer um plebiscito para ver quem é que você é... Olha, quem que você gostaria que fosse nosso candidato a prefeito? Não, é perigoso. Porque, de repente, o povo pode indicar alguém que não é manobrável para quem está à frente do partido. Exato. Fica perigoso. Eles ficam muito fechados em torno daqueles que fazem parte ali do seu grupo. Quando, no caso de vereador, tudo bem, mas no caso de candidato a prefeito, poder executivo, nós temos que ter em mente, e os partidos deveriam ter em mente... E vice também, viu gente? Sim, dúvida. Vice também. É tão importante quanto... Isso. Não vai só na cabeça, não. Vê quem é vice do cabeça. Exatamente. É tão importante quanto. Pessoas que tenham capacidade de administração, que tenham uma formação compatível com aquela necessidade que nós vamos ter de uma pessoa que saiba, primeiro, como andar, que saiba e conheça o orçamento, as finanças, a parte jurídica. Porque, senão, essa pessoa ou ela vai fazer errado ou ela vai assinar sem ter o conhecimento. E nós estamos cansados de ver isso na nossa vida pública. Ao longo dos anos, não só aqui em Bauru, no Brasil como um todo, em muitos municípios, acontecer isso. Ah, mas eu não sabia. Ah, eu não vi. Eu não sabia de nada. Olha, isso é perigoso. Isso mostra o despreparo e mostra que o partido ou os partidos, porque às vezes são coligações, não escolheram a pessoa certa para nos oferecer quando das eleições. E, no caso dos vereadores, aí sim, você tem 100, 120, 90 opções. E aí não é possível que a gente, enquanto eleitor, não consiga escolher o melhor dentre aqueles que são oferecidos. Mas, no caso do prefeito, do candidato a prefeito, é importante que os partidos levem a sério, assim como nós, eleitores, levaremos na UNA. Mas, para que a gente faça isso, é preciso que a capacidade, o conhecimento dessas pessoas que vão ser candidatos, seja o melhor possível. Outra coisa que o Moia falando, me vem aqui, furando um pouquinho a pauta aqui, mas dentro do assunto. Não é mesmo? Veja bem. Em síntese, quando for votar um vereador, em que devemos pensar em relação ao que eles representam para o município? E eu complementaria o seguinte, essa pergunta, Moia. Consequentemente, ao coletivo, independente de qualquer coisa, na hora que nós formos votar, o que é que a gente tem que efetivamente pensar? Perfeito. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que requer você pesquisar o candidato, saber da vida pregressa dele, o que esse candidato, essa candidata, fez da vida. Ele é um professor? Ele é um juiz? Ele é um policial militar? Ou seja, qual é a profissão dele? E dentro dessa profissão dele, tem algo que o desabone? Tem algo que ele fez? Ele é ficha suja? Ele já cometeu crimes? Ou ele é um candidato ficha limpa? Um candidato honesto? A segunda questão é a pesquisa em cima dos seus projetos. Quer dizer, o que esse candidato tem a apresentar para nós, que nos leve no nosso bairro, na nossa região onde moramos, a dizer, puxa vida, se esse candidato ou essa candidata for eleito, nós teremos garantido uma série de coisas, porque está no projeto dele, é a especialidade dele. Então, essas coisas são muito importantes. Não votar no candidato apenas porque ele é conhecido. É, porque é amigo, porque é padrinho do filho. Não. É importante saber se essa pessoa tem capacidade, e nós temos acompanhado, por ele, você é muito mais do que eu, mas eu por pesquisa, por leitura, por força de todo o meu trabalho, muitas vezes o vereador até é um cidadão de bem, mas quando ele chega naquela casa, ele se perde completamente. Ele se transforma, né? Não, mas às vezes ele não tem a base sólida para poder lidar com leis, com tudo que ele tem que lidar com a questão da fiscalização do executivo. Ele tem que conhecer orçamento, ele tem que conhecer finanças, ele tem que conhecer a parte jurídica. Então, muitas vezes estão preparados. Agora, qual o cuidado que tem que se ter com o puxador de voto? Muito, muito cuidado. Porque ele está me dando um sinal de que já está acabando o tempo. Muito cuidado. O puxador de voto é aquele candidato que o partido coloca o puxador de voto para que ele tenha o máximo de votos possível e possa, na sobra dos votos, na divisão do quociente, ele conseguir eleger mais dois, três candidatos. Isso é terrível, é perigosíssimo. Eu vou citar um exemplo aqui do já falecido Enéas. Ele se elegeu deputado federal com milhões de votos. Não me lembro agora se foram três ou quatro milhões. E com ele, junto com ele, foram eleitos quatro deputados federais que tiveram 200, 500, 600 votos no seu estado. Você imagina um candidato chegar em Brasília para nos representar no parlamento, na Câmara Federal, com 500 votos. Nem um vereador, até um vereador precisa de mais votos. Então, esse é o efeito de um puxador de voto. É perigoso você votar num ex-jogador de futebol, numa ex-bailarina do programa da TV, num cantor da sua predileção. Foi cantor. Ele está ali, não é para resolver os nossos problemas no nosso município. Ele está ali para resolver o problema do partido, dele e do partido. Ele vai ter muitos votos, porque é conhecido, e junto com ele, ele vai eleger três, quatro, cinco. E aí, às vezes, no meio desses que ele elege, estão aqueles que nós não queríamos ver de jeito nenhum nos representando. Esse é o grande perigo do puxador de votos. É perigosíssimo. Tem que tomar cuidado. É uma pena. Eu teria aqui mais perguntas para fazer, mas o tempo já estourou, né, Bruninho? Mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. É o seguinte, nós falamos aqui de um assunto muito sério. A pessoa tem que ter preparo, etc. Agora, quando eles fazem a campanha, eles só falam só dos seus candidatos. Por que que já não preparam, já que vai sair para candidato? Já preparam já o seu grupo de trabalho? Porque senão ele perde seis meses para criar esse grupo de trabalho depois de eleito. Quem que vai ser o seu secretário de obras? Qual a sintonia dele para isso? Quem que vai ser o seu jurídico? Quem é que vai ser o seu secretário do bem-estar social? Quem é que vai ser o seu secretário de educação? Olha, as pessoas têm que saber quem é que vai estar junto. Porque ele pode ser, por exemplo, um bom policial, mas ele não entende de administração. Ele pode ser um bom administrador, mas ele não entende de segurança. Então, ele tem que ter os cargos e as pessoas no lugar certo. As pessoas que fazem o que tem que fazer realmente. Você acredita que isso seria possível, Amor, pela experiência que você tem? Seria. Seria possível. E por que que não é? Hoje, muitas vezes, e aqui no nosso caso, em Bauru, nas duas últimas ou três eleições, o candidato venceu com 13, 14 coligações. Então, o que que acontece? Quando ele toma posse, ou antes dele tomar posse, né? Quando ele está preparando a sua equipe de trabalho, ele recebe pedidos de 13, 14 partidos. Ó, você tem que colocar o Joãozinho. Ó, você tem que colocar o Manezinho. Ó, você tem que colocar fulano ou cicrano. E aí começa a ficar difícil você trabalhar a questão técnica. Se você vai pôr um secretário de obras, ele tem que ser, no mínimo, um bom engenheiro. Ele tem que conhecer bem a cidade. Se você vai colocar um secretário de saúde, ele tem que ser um médico. Ele tem que ser um profissional da saúde. Ele tem que conhecer bem os problemas da saúde pública no nosso município. E muitas vezes, por força dessa questão. No passado, Purini, você vai lembrar. O que que acontecia? O candidato ganhava pelo Partido X. E aí ele formava já, antes dele chegar a tomar posse, ele já tinha o secretariado pronto. Por quê? Ele já tinha os seus quadros. Olha, o João é um excelente engenheiro. Eu convido ele, ele vai ser meu secretário de obras. E assim por diante, todos os cargos. E não tinha essa confusão que nós temos, que a gente tem vivido nos últimos anos. E depois fica aquele negócio. Ou o secretário fica e ele não é bom para aquilo, ele não é do ramo. Ou você tem que ficar trocando. Isso tem um custo para o município, custo financeiro. Tem um custo de interrupção de projetos. Desgaste político. Desgaste político. Problemas na hora da votação da Câmara. Exatamente. Porque ficam fazendo acordos nesse troca-troca. Precisa parar com isso. Precisa parar com isso. Exatamente. Tem que pensar no povo por causa disso. Exatamente. E não só no seu partido. Aproveitando só um ganchinho. Pois não. Junto com isso, que você levantou muito bem, tem a questão dos cargos comissionados. Ou seja, o Poder Executivo, e nós pedimos isso, eu pedi isso a prefeitos que passaram aqui por Bauru, para reduzir esse número. Em vez de 150, 200 cargos comissionados, reduzir isso para 30, 40 cargos. Para evitar que venham os pedidos dos partidos, dos vereadores eleitos, enfim, fazendo com que haja um troca-troca de favores. Isso só atrapalha, isso só vem depois a trazer danos para o município. E, consequentemente, nós mesmos. Muito obrigado, Rafael Moia Filho, pela sua participação. Pena que o nosso tempo ficou pequeno, com todo o esforço que tivemos e que fizemos. Mas esperamos que o que foi dito aqui sirva para o que nós falamos na abertura. É que você não cometa enganos e que você não corra riscos na hora de votar. Levando em consideração tudo isso que foi falado aqui. Quando o partido tiver muita coligação, o cara pode ser o melhor amigo seu. Já pensa duas vezes antes de votar nele. Porque vai dar problema. Nós conhecemos muitos bons políticos, como o Rafael falou, que não conseguiu governar, não conseguiu administrar, não conseguiu legislar. Por quê? Porque tinha que ficar fazendo o amém para esse, para aquele, para aquele outro. E a cidade ficava em plano inferior. Palavras finais do nosso querido Moia, com os nossos agradecimentos. Eu que tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, conversando com os ouvintes, com os telespectadores e com os ouvintes, porque isso vai para a internet também. Ouvintes também, vai para a internet também. Youtube lá. Youtube hoje é. As plataformas. Muitas plataformas. Mas é um prazer estar aqui e coloco à disposição de todos. Eu tenho escrito muito sobre essas questões que a gente abordou aqui, parte delas e também dos problemas nacionais, no meu blog que se chama Falando o Monte. É só digitar no procurador lá no Google, Falando o Monte, você vai ter acesso ao meu blog, que tem, além dos meus artigos, artigos de jornalistas famosos, artigos de escritores famosos e tratando de assuntos, geralmente de política, de economia. Esclarecedores. Esclarecedores. Procurando sempre levar a informação, que é o que o eleitor mais precisa. Para fechar, não vote em branco, não vote nulo, não se ausente da eleição. Principalmente para vereadores. O primeiro turno é fundamental, porque é quando nós vamos eleger os 17. Então, não vote em branco, não vote nulo. A eleição é coisa séria. Muito obrigado e até. Legenda Adriana Zanotto